E às vezes as pessoas, elas não te levam para o buraco, assim, só com conselhos. Tem outras coisas que elas podem fazer, outros comportamentos que vão te prejudicar. Uma vez eu estava, eu dava aula num cursinho de Belo Horizonte, né, melhor cursinho de Belo Horizonte e tal, e estava descendo o elevador do prédio e vimos um professor da Turma Ita, um aluno da Turma Ita, muito dedicado, muito estudioso, e eu. E eu fiquei caladinho, né, mesmo porque o professor estava todo animadão, e o professor, eu compreendei o professor, né, e tal. E ele falou do aluno, esse aluno, ele falou, é muito estudioso, muito dedicado, e aí o professor falou assim, não, esse cara é muito bom, esse cara aqui já vai passar, já pode até reservar a vaga dele lá no alojamento do Ita, já pode começar a olhar apartamento, enfim, já pode comprar o celular de São José dos Campos, o número de São José dos Campos, esse aqui vai passar. E o fato é que o aluno não passou, né. Ele recebeu aí um grande elogio e tal, mas a verdade é que os elogios, eles nos motivam, a gente gosta de receber elogios, aí depende um pouco da pessoa, né, a pessoa fala, ó, eu recebi um elogio, eu vou me dedicar ainda mais para receber mais elogios, aí tem que pensar bem direitinho sobre isso, mas uma outra questão. Mas o fato é que os elogios, em geral, eles não, não te mostram nenhum ponto de melhoria. Porque, se elogiou é porque tá bom, né, naquele ponto ali, né. Então, você fala assim, ó, você tá indo muito bem, você é um grande aluno, o que que vai melhorar, né. Não tem muito que melhorar, né. Então, tome muito cuidado com os elogios, tá. Porque, via de regra, os elogios não vão te ajudar a se desenvolver muito. É uma questão de motivação e tal. Mas quando você entra no ritmo de competição, né, que é o caso vestibular, o que vai te ajudar mesmo é saber onde você tem que melhorar. E nem sempre, na maioria das vezes, essa informação não vem como um elogio. Vem como uma crítica. Por exemplo, ah, você tá, vi aqui que você teve 70% de aproveitamento em matemática, né. Você realmente melhorou bastante aí da última vez que você tinha 60%. Mas você ainda precisa melhorar esses 30% aqui, ó. Tá vendo? Você errou todas as questões sobre esse tópico, todas sobre aquilo. O que que aconteceu? Ah, não, eu não estudei esse tópico, não, porque eu acho muito difícil. É, mas eu vou te ajudar a deixar de estudar alguma coisa? Só porque você acha difícil, sendo que é importante? Não, realmente, né. Então, você tem que estudar, precisa mudar esse comportamento. A pessoa fala, né. Aí o aluno que recebe isso bem fala, não, realmente, a pessoa tem razão, né. Poxa, não precisava dar esse vacio, podia ter estudado. E tem gente que vai falar assim, nossa, mas esse professor, ele podia ter me elogiado, porque eu melhorei os 70%. Sim, ele poderia ter te elogiado, ele até comentou, mas 70% não vão servir para a sua aprovação. Então, caso ele ficar se apegando a elogios, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau.